Contemplados com casas populares esperam há anos pela conclusão das obras. Confira. Entre tantos prazos, moradores contemplados do Pró-Moradia Leste 1, um projeto habitacional lançado em 2000, pedem atenção do poder público, já que o tempo de espera tem gerado muitos prejuízos. Nós deveríamos estar comemorando um ano, né? Fazendo um adendo aqui, a gente sabe que de julho de 2022 para trás, não é responsabilidade da atual administração. Mas a partir do momento que eles firmaram um compromisso conosco, que tivemos um evento aqui em julho de 2022, e nos afirmaram que no Natal de 2022 nós passaríamos o Natal nas nossas casas, na nossa residência. Esse prazo não foi cumprido, não aconteceu. Esse deveria ser o nosso segundo Natal em nossas casas e infelizmente segue a espera. E falam sobre o desgaste dessa espera. Isso é sério, gente, isso é sério. Tem gente doente, tem pessoas aqui doentes com essa situação, que é 20 anos. A gente vai dia 12 de agosto para o teatro para ele nos enganar com essas placas. Todo mundo achava que ia pegar a chave das suas casas. E quando nós chegamos lá, ele deu essas placas. O prefeito Hildon Chaves explica sobre o trabalho a ser realizado para a entrega das casas. O prazo de execução expirou e pela forma, pela demora, pela conclusão destas casas, a Prefeitura de Porto Velho resolveu assumir a responsabilidade pela conclusão destes empreendimentos, com a não renovação desta obra, pela demora, porque todos os prazos foram superados, todos os prazos. Quer dizer, praticamente nada aconteceu no prazo contratual. Com esses recursos remanescentes, restam ainda aproximadamente um milhão, um milhão e meio de reais, aproximadamente um milhão e meio de reais para a conclusão desta obra. E ainda esclareceu sobre o andamento de obras, de gestões passadas, que ainda não foram concluídas, tendo a necessidade da Prefeitura assumir o andamento, incluindo as 269 casas do Leste 1. A Prefeitura de Porto Velho fez um aporte de 30 milhões de reais para a conclusão destes residenciais. Nesse caso, a construtora responsável chegou a entregar alguns, mas, nesse meio tempo, ela faliu. E, com a falência desta construtora, os recursos remanescentes na Caixa Econômica não eram suficientes para a conclusão destas obras. Por isso, a necessidade do aporte. Então, a Prefeitura se responsabilizou por essa questão, sabendo da importância da moradia na nossa capital. E a expectativa é que façamos também a entrega destas 269 casas. Então, com isso, a nossa capital contará com 1.200, quase, no total, quase 1.500 moradias. O prefeito ainda fala sobre a expectativa de término das obras e a entrega de mais de 260 casas a essas pessoas contempladas que esperam há tanto tempo. Prazo de execução dessas obras. Nós ainda não temos esse prazo exato, porque ainda estamos concluindo o diagnóstico. Mas, a expectativa é algo aí entre três e seis meses. Então, eu acredito que, no máximo, em seis meses, essas obras estarão entregues. Olha, esse caso aí é igual a tantos outros que já ocorreram, não só aqui em Rondônia, no Brasil inteiro. Empresas que entram em licitações dão ofertas e lances desse tamanho pra pegarem a obra, pra ganharem a concorrência pública e depois não dão conta de fazer a obra, porque o dinheiro que eles vão receber não pagam praticamente o investimento que vão fazer pra construir as casas. E aí a empresa quebra. E aí fica desse jeito. Aliás, esse não é o primeiro conjunto habitacional que o prefeito toma pra si, toma pra prefeitura e vai fazer a entrega a ele mesmo. Vai concluir a obra. Aconteceu outros conjuntos habitacionais, já ao longo da administração do prefeito Wilson Chaves, e que ele foi rápido, no sentido de, com dinheiro da prefeitura mesmo, concluir as obras e entregar para as pessoas contempladas. E agora vai acontecer de novo. Esperemos que isso siga o cronograma que o prefeito tem aí como expectativa de três a seis meses.